Bom dia meus amigos, bom dia. Hoje é domingo 21 de janeiro de 2024. Estamos começando mais um ano novo agora. Bom dia para todo mundo aí. E o que vocês não conseguiu esse ano que passou, gente. Agora esse ano vem com certeza com vitória. E com Deus na frente o resto a gente conquista, certo? Gente, eu estou aqui na ponta do Rio Araguaia. Mostrar para vocês um pouquinho da beleza do Araguaia. Isso aqui gente é a natureza, certo? É a natureza. Eu levantei cedo, lá na sede e eu passei aqui no meu irmão. Tomei um café, aí eu fui na manhã lá na esquina, busquei um pão. Comi um pão agora, certo? Aí eu vim dar uma olhadinha aqui no Rio Araguaia. Aqui, olha, aquele morbinho aqui na esquina, né? Dando uma olhada nessas beleza do Rio Araguaia. Porque lá em casa, lá, o Rio é do outro lado da rua. Mas só que, para mim, até lá no Rio, tem que andar no matinho, né? No trieiro, no matinho. Andar uns 150, 200 metros. Certo? Mas é muito bonito, porque é bem ali, olha. Lá do outro lado, é onde eu moro. Aí eu vim aqui na ponte, aqui, dar uma olhada aqui. É, admirando o Rio Araguaia. Gente, o que é lindo, não é? Olha. E vocês são convidados a curtir nossa cidade. Aqui, na verdade, é três cidades juntas. É Barra do Gás, Aragaça, Pontal do Araguaia. Né? Ah, teve uma amiga minha aí, que falou assim... Antônio Augusto, você, uma hora eu mostro o vídeo de Aragaça, outra hora do Pontal, outra hora de Barra do Gássas. Você mora aonde? Afinal de contas, você mora aonde? Qual é a cidade? Eu falei... Olha, eu nasci na Barra do Gássas. Certo? Nasci na Barra do Gássas. Mas, eu moro na Aragaça, aqui. Só atravesso a ponte. Eu moro na Aragaça. Tem 14 anos que eu comprei lá. Aí... Só que aí eu trabalho na Friboi e é na Barra do Gássas, que é lá naquela empresa lá. Daqui dá pra ver, grandona. Aí todo dia eu faço esse percurso, todo dia eu faço essa ponte. Certo? Olha aqui. Gente, que lindo, não é, gente? Aqui na época da praia é bom demais, hein? Bom demais da conta. E... Gente, obrigado pela opinião de vocês aí. Curtindo meus vídeos. Muito obrigado mesmo, né? As pessoas que estão curtindo meus vídeos aí. E... Pode continuar mandando mensagem, né? Eu estou sempre respondendo. E muitos que ainda não respondi. Mas é... É que são muito. Mas só que se ler, eu estou lendo todas elas. Estou vendo todas. Uma por uma. O que vocês estão escrevendo. As mensagens que eu estou recebendo. Né? Todas elas eu estou vendo. E... Muito obrigado pela amizade de vocês. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês, sabe? E toda a sua família, né? Aí eu estava aqui curtindo um pouquinho. Olhando. Admirando a beleza do rio Araguaia. Meu irmão está querendo pescar. Mais tarde. O que está no fundo da cadeira aí? Eu não sei se eu venho ou não. Eu sou pé frio para pescar. E aqui tem peixe grande, hein? Gente, aqui é lindo demais o lugar. Olha. Toda cidade é bacana. Toda cidade é boa. Né? A nossa é porque foi nos presenteado com esse rio Araguaia. Cortando o meio da cidade. A nossa divisa de estado. Né? Isso é bom demais, gente. E... São várias amigas da gente aí, né? E eu queria lembrar o nome de todos. Eu ia me falar, mas... Muito obrigado vocês que estão curtindo aí meus vídeos. E estamos sempre mostrando alguma coisa. Para vocês. E também muito obrigado as pessoas que estão entrando agora, né? Que estão começando a curtir meus vídeos agora. Né? Aí, ó, gente. Eu tenho vários vídeos. De Barra do Gaças, Aragaças, Pontal do Araguaia, fazenda e região. Né? Tem da trilha. Tem da cachoeira. Lá em cima da cachoeira. Tem de lá da cachoeira. Pela escadaria. Também pelo outro lado lá de o asfalto. Né? Muito bacana, gente. E... Aí, assim, a gente está sempre mostrando alguma coisa para vocês. Ok? Aí vocês curtam o vídeo da gente aí. Dá um clique. E... Dá a opinião de vocês também. Dá a opinião de vocês também. Ok? Ah, gente! Deixa eu falar. Eu pintei o cabelo. Esqueci. Deixa eu pôr meu boné. Eu pintei o cabelo. Aí. O que vocês acham? Como é que ficou? Aí eu pintei. Não tem nada a ver não. É... Curte, né? Eu também já sou um coroa, hein? Estou com 54 anos. Fiz a doa de janeiro agora. Ok? É isso aí. Aqui é lindo e mau lugar. Né, gente? É muito bacana. Meio de cabelar a minha vez. Aqui? Não, gente. A cidade é muito bacana, gente. Pois é. Aí, como é que ficou, gente? Dá a opinião de vocês? Ah, não tem nada a ver não, mas... Gente, vou mostrar para vocês aqui um bichinho aqui na natureza. Vamos ver se dá para vocês verem aqui. Ok? Aí, ó. Vocês podem ver? Vem, ó. Isso aí é iguana. Vocês podem ver? É iguana. É iguana isso aí. Dá para ver, não? Eu não estou acertando o rumo desse. Mostra. Aí, esse bichinho aqui, ó. Olha lá. Olha, ó. Olha a iguana. Pois é, gente. Ah, deixa eu pôr meu boneco aqui. Ok? E aí, como é que ficou, gente? Na opinião de vocês, ficou legal ou não? Tá bom. Ah, claro. Eu sou um coroa, né? Tem que ver que eu sou um coroa. Ah, aqui, ó. Tá eu e Deus, né? E vocês. Eu estou costinha essa natureza aqui. Deixa eu pôr meu boneco aqui. Como sempre, eu gosto do boneco. Olha os caminhões do exército, gente. Olha que bacana. Olha os caminhões do exército, ó. Olha que bacana. É o exército. Legal, né, gente? Aí, ó. Os caminhões do exército, olha que bacana, hein? Tem um anjo também do exército lá. Aquilo é um anjo do exército também, ó. Dois caminhões lá do exército. Tá cheio de soldado, hein? A ponte. Ó, jóia? Olha lá. Aqui é a cidade turística, né, gente? Olha a ponte aqui, ó. Olha que bacana, gente. Aqui o movimento é muito grande, gente. O movimento aqui é muito grande mesmo. Ó, mas é legal, gente. A gente está olhando assim o rio. Não é verdade? Aqui é lindo o lugar. É lindo. Olha, toda cidade é boa. Toda cidade é boa. Certo? Toda cidade é boa. Mas Barra do Gaças, Aragaças, Pontal do Araguaia... Deus caprichou. Porque nós temos esse paraíso aqui, ó. E todos vocês são bem recebidos. Pode ir para a cidade que nós recebemos vocês de braços abertos. E principalmente aqueles... Ô, motossite! É vocês mesmos. É vocês mesmos. Vocês não têm preguiça de andar mesmo? Vocês vêm de muito longe aí? Reúne o tema de vocês aí e faz uma força. Vem curtir a nossa cidade, arrebenta o pneu aqui. Nós curtem vocês, hein? Nós curtem mesmo. Aí, vocês vêm arrebentar o pneu aqui. É muito bacana. Aqui, olha, o prefeito de Aragaças, Goiás, recebe vocês de braços abertos. Muitos motoqueiros aí, essas motonas grandonas aí, sabem como é que é. Nós temos um prefeito aqui, garotão. E ele curte o esporte, hein? O cara é bacana. Vocês podem vir aqui, Aragaças, recebe vocês de braços abertos. Porque o prefeito nosso aqui é 10, hein? Outro dia, eu admirei, foi na corrida que teve aqui, gente. O nosso prefeito estava correndo também. Ele corre, eu falei, rapaz, nem eu ganhei nele da carreira. O chefe é forte. E que Deus abençoe o nosso prefeito aí, né? E ele continua o esquerotão, que sempre foi. Gente, aqui é muito bacana, gente. A cidade, ó. Os bambus. Agora eu vou lá em casa. Lá em casa, eu curto lá em casa, hein? Que não está lá em casa bem fresquinho. Tem muito bichinho também, né? É isso aí, gente. Aí eu estou aqui para acercar meu irmão um pouquinho. E mostrar um pouquinho para vocês aqui. Aqui, ó. Já é a... É o pontal do Araguaia. Atravessou a ponta do lado de lá. É Barra do Gáss. Ok? É isso aí. Aí vamos parar aqui agora. Porque eu vou... Parar o vídeo agora, né, gente? E... Vou no meu irmão ali agora. Um pouquinho. Ok? Aí. Só mostrando para vocês mesmo. Gente, aí vocês curtiram o vídeo da gente aí. Ok? Abraço todo mundo aí. E muito obrigado às pessoas que estão entrando agora, né? É... Aí, assim, você vai me conhecer através dos meus vídeos. Mas só que tem uma vez que eu falo muita coisa errada, teoria, sabe? É porque às vezes eu estou falando em garrancha, né? É isso mesmo. Mas vocês entendem. Ok? Gente, um abraço todo mundo aí. Um bom domingo para todo mundo aí. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, né? E... Abençoe também aquele arroz com galinha. É... É isso aí, gente. Que Deus abençoe vocês aí. E muito obrigado pela amizade de vocês. Vocês que estão curtindo meus vídeos aí. Ok? Um abraço todo mundo aí. Com Deus.